E aí? Fala meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo do GORINHA! Esse vídeo eu não posso demorar muito porque eu pus essa touca, eu tô de brusa e tá um calor do caramba. E pus esse óculos que tem a lente, pra vocês olharem de perto, a lente dele é ultra transparente, tá? E ele é muito bom o grau. O grau é meio forte, mas não tem problema. E se você precisar coçar o zóio, não dá nada, ó, você coça o zóio e coisa. Mas não pode coçar o zóio, outro dia passou na televisão que você coçar o zóio dá um problema lá e coisa. E depois dá trabalho, tá? Hoje, é, eu trouxe aqui de novo no papel, hoje eu consegui. Ai, que legal! Arrumei um patrocínio que imprimiu, ué, cadê? Ah, tá aqui. Arrumei um patrocínio que imprimiu pra mim, eu nem sei quanto que ficou, acho que ficou 50 centavos, mas tudo bem. Vamos lá, hoje dia 20 de junho, vamos esperar o avião passar. Ah, tá longe, não vai ter problema. Eu ia por aqui, ó, mas ia ficar na frente da luz, ó, a luz tá me tampando. Tem uma luz aqui, tem uma luz ali, tem uma luz lá, tem outra lá. Aquela lá não tá contando, aquela de lá também tá. É, hoje dia 20 de junho, tá? Dia do revendedor, se você é revendedor, parabéns pra você, revendedor querido! Que nesse negócio de crise aí, que você consiga vender os negócios que você vende, cenoura, que você vende alface, carro, avião, barco, você vende bolinha de tênis, tudo mais. Bichinho de pelúcia, que nem a pororoca, a pororoca está aqui, mas a pororoca tem um problema no pescoço, que a pororoca não fica do jeito certo, a pororoca fica legal. Pororoca, olha lá, fala oi, fala oi, e aí galera, não pode falar galera, a pororoca, a pororoca fala assim, e aí pessoal, e aí pessoal, a pororoca, e aí a pororoca tá tudo molenga, tá tudo coisado, fica aí pororoca, na moralzinha, hein? Eu não tá com calor, mas eu tô. Então hoje é dia do revendedor, parabéns pra você que é revendedor, e hoje também é dia mundial do refugiado, tá? Você tá na, é, não é bem assim que fala, né, que tá na moda ser refugiado, mas aí, porque agora tá acontecendo umas coisas mais drásticas e os refugiados tá tendo que se refugiar mais ainda, né? Então, cadê o texto do refugiado, gente? Ah, tá aqui. Ó, deixa eu ver se tá certo aqui, porque eu tinha escrito o negócio, ia ficar duas vezes, não tá certo. Ó, comemorado em todo o mundo no dia 20 de junho, o dia mundial do ferroviário, ó, do refugiado, é uma oportunidade para celebrar a força, a coragem e a perseverança das pessoas que foram forçadas, tá? Os refugiados, aqueles que saem, não sei o que, procuram um lugar, não, não, nada a ver. É refugiado aqueles que tem problema, que dá trabalho, que não dá mais pra ficar no lugar, que tá briga, que tá guerra, que tá dando coisa, que nem na Venezuela, que não tem dinheiro, não tem coisa, o governo quer que se lasque os caras. Então, isso é refugiado, tá? Não é aqueles que tenta, que nem nos Estados Unidos, tenta entrar coisado lá pra trabalhar só pra ganhar mais dinheiro. Isso daí não é refugiado, não. Isso daí é entrador clandestino, que fala, entrador clandestino, tá? A deixar suas casas e países por causa de guerras, perseguições e violações de direitos humanos, principalmente. Porque tem uns lugares aí, vamos supor, eu sou espírita, vamos supor, né? E a pessoa é católica. Então, se a maioria é espírita e se souber que é uma pessoa católica, eles matam só porque é católico. Se a pessoa tiver com uma bíblia que não é igual, eles matam. Então, isso daí dá trabalho. E quando a pessoa tem condições ou tem coragem, eles fogem. Porque tem um problema dos refugiados. Não sei se você já viu na televisão, os barcos, tipo assim, um barco... Eu não tenho coragem de andar com um barco daquele numa represa, hein? E eles vão querer atravessar o oceano Atlântico com um barco daquele pra fugir dos caras. Mas é, dá problema, é coisado. E não é só gente normal. Normal, entre aspas, que eu digo, vamos supor, normal de 30 a 45 anos. Normal que eu digo a pessoa que tem força pra correr, pra coisar. Então, tem molecadinho, criança, neném, e tem os veinhos também, que tá, coisado, tem que levar no colo. Então, é complicado o negócio dos refugiados. Nessa data, presta-se homenagem à resistência e à força de todos os refugiados do mundo que foram obrigados a fugir de suas casas por motivos de perseguição. Os caras vão atrás, então os caras têm que fugir de algum jeito. Se pegar, eles matam. Então, é melhor tentar, né? É morrer fugindo do que ficar lá e os caras ficarem judiando. O calamidade diz o de guerra, como nós já dissemos. Nesse dia, as celebridades... Estou fazendo isso, eu sou celebridade... Não é brincadeira, eu não sou celebridade. Você acreditou? Você achou que era? Ah, então, não tem problema. Nesse dia, as celebridades gravam vídeos de apoio aos refugiados. Os refugiados são convidados a contar suas histórias, entre outras atividades que se realizam por todo mundo. Mas, né, mãe? Depois que ele estiver cagado, que ele estiver apan... Porque quando o refugiado tá meio coisado, ele tá com medo ainda, porque... Ó, vamos supor, o cara persegue refugiado, ele descobre que ele tá num país, e ele vê ele lá, sabia que tem uns que mata? Ah, ser refugiado é de tal lugar, eu era do exército, não sei o quê. Vai lá e mata a pessoa, é problemático, o negócio é problemático. Um refugiado é uma pessoa que sofre perseguição pela sua raça, naturalidade, religião, grupo social ou opinião política, e que se encontra fora de seu país, não podendo a ele retomar por força da perseguição. Então, o cara tá no Brasil, aí ele é da Venezuela. Mas se ele voltar pra Venezuela, vai dar trabalho, vai dar problema, então ele não volta pra Venezuela. Ó o barulho. O que que é isso? Mas é que esses carros ficam ouvindo funk e arte desse jeito? Tá atrapalhando o vídeo? Então vamos inspirar. E o som não tá bom, hein? O som desse carro aí tem que trocar, tem que vender e comprar outro, tá? É, que mais aqui? Ah, estima-se que existem mais de 45 milhões de pessoas espalhadas... Não é esse número. Ah, deixa eu ver. Ah, tudo bem, eu vou fazer de quanto que é, porque eu peguei lá do negócio, eu não lembro o site que você não ia falar, mas parece que tá dando beisada aqui. 45 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que foram forçadas a encontrar um novo local pra viver. Ainda bem que encontraram. Forçada a encontrar e encontraram. Ou encontra ouro pra mim aí e a pessoa não achar ouro. Aí é complicado, né? As regiões mundiais com mais refugiados são o meio, o médio-oriente. Lá o bicho pega grande. Lá... E o duro que tem gente que tenta, mas não consegue fugir. Os caras matam antes, ou eles morrem, ou dá um trabalho. O sudoeste asiático, a África oriental e o corno de África. Eu não sei o que é isso. Mas não tem nada a ver com mulher, com homem com traição. É o nome do lugar aqui. Os países que mais ajudam, galera, é a Suécia, Alemanha, França, Itália e o Reino Unido. Tá, esses galera aí ajudam todo mundo. Foi no ano 2000 que a ONU instituiu o Dia Mundial do Refugiado com o objetivo de conscientizar os governos e as populações para o problema grave dos refugiados. Pra vocês verem, nós estamos em 2019. Aí vem falar negócio de refugiados agora, não é agora o negócio problema, gente. O negócio tá feio, faz tempo. É, é isso aí. Quero agradecer também a vocês que... Você já deu like? Você já chegou até agora no vídeo? Aproveita pra dar um like. Não vou, pelo amor de Deus, não sai sem dar o like, tá? Esquece de dar o like, não? Já deu? Falando dos refugiados, hoje dia 20 de junho é o dia do revendedor e dia mundial do refugiado. Não é nacional, é mundial do refugiado. Hoje é aniversário de... Gente, esse negócio dos dias, nós não vamos falar de todas as coisas que acontecem no dia, senão os vídeos não dão certo. Eu vou falar algumas coisas, eu só vou falar, ah, eu também faço aniversário, parabéns pra você, né? Nessa data querida. Muitos para-choques, muitas coisas legais pra você, tá? Então você faz parabéns dia 20 de junho, os nossos para-choques. E se você tá vendo esse vídeo depois de 2019, que é quando nós estamos gravando o vídeo, mas as coisas ainda valem, tá? A diferença é que talvez, vamos supor que você não era casado no tempo que eu fiz esse vídeo, agora você é casado, você tem um nenenzinho, seu nenenzinho faz aniversário dia 20 de junho, parabéns pra você também, querido. Hoje é aniversário dos atores John Goodman, Josh Lucas e Cadu Moliterno. Eu lembro do Cadu Moliterno de uma novela que ele participou, acho que chamava Paraíso, ele era peão de rodeio, ele caiu do cavalo, ficou aleijado e teve todo o problema da novela. Acho que o nome da novela é Paraíso, inclusive repetiu esses dias aí, mas não tem problema, mas a novela que a grupo tá repetindo não tá dando certo não, tá? O cantor Lionel Rich. Hello, is it me you looking for? I can see into your eyes, I can see into your smile. You all I ever wanted, in my arms I open mind, cause you know just what you say. Eu gosto dessa música, por isso que eu sei esse pedacinho. Também o apresentador Marcos Mignon, atriz Nicole Kidman e o cineasta Stephen Frears. Frears. Esse é esse cara aí, é o Frears, é o Stephen, é o Stephen, caramba. Eu ia ligar pro Tuber aqui pra falar um negócio pra ele, mas depois eu ligo pra ele. Hoje, num dia como hoje, o Alexander Graham Bell inaugura o primeiro serviço comercial telefônico em Hamilton, no Canadá, em 1877. O telefone é velho, hein, o telefone é velho. Berlim volta a ser capital da Alemanha após a unificação. Vocês sabem, né, que a Alemanha tinha a Alemanha de lá, a Alemanha de cá, a Alemanha vermelha, a Alemanha amarela, então não tava. Aí quebrou o muro, aí virou tudo legal, aí Berlim voltou a ser capital das duas, normal, né, sossegado. Negócio de guerra aí, guerra é só pra os trouxas que sabem ficar guerrindo. Em 1840, o Samuel Morse recebe a patente do telégrafo. Em 1990, descoberto, olha o grau, descoberto o Eureka. Eureka, Eureka, prova o macarrão, depois tira uma soneca. Eureka, Eureka, prova o macarrão, depois tira. Uma soneca, descoberto o Eureka, o primeiro asteroide troiano de Marte. Oi, Eureka, não dá trabalho, Eureka. Tá vendo aí, ó, pororoca? Ei, caramba, viu? A pororoca tá aqui, coisada. Mas tudo bem, vai. Em 2003, fundada a Wikimedia Foundation, em São Petersburgo, na Flórida. Em 2013, protestos em 69 cidades do Brasil, para contestar o aumento nas tarifas de transporte público, levam mais de um milhão de pessoas às ruas. Ah, deu trabalho, pôs fogo nos ônibus. Estava reclamando do preço da passagem e queimou os ônibus. Eu não tô entendendo esse negócio. Ele não quer pagar o ônibus e também não quer andar. Então não dá andar de a pé. Tudo bem, vai. Tudo bem, não. Não pode fazer essas coisas. Mas já fez. Fazer o quê, né? É, protesto. Depois disso daí deu uns trabalhos, o negócio, galera, mas tudo... Um ônibus não pode falar galera, hein? Hoje, dia 20 de junho, dia de Santo Adalberto de Magdeburgo, também Margarida Ebner, a bem-aventurada, Florentina de Cartagena, temos também Giovanni Scalcione e o Papa Silvério. Essas são as coisas que são comemoradas no dia 20 de junho. Se você não sabia e você está sabendo agora e você gostou de alguma coisa que foi dita nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles também fiquem sabendo que hoje é o dia do revendedor e dia mundial do refugiado. Daqui o que eu gostei, ó, o aniversário do Leonel Rich, o beição, beição, sidão. Eu chamo ele de sidão porque eu tenho um primo beissudão que parece ele. E também o negócio que eu gostei aqui, eu gostei do Eureka. Descoberto o Eureka, o primeiro asteroide troiano de Marte, isso em 1990. Agora o vídeo nosso chegou no final, eu quero pedir pra você que não saia do nosso canal. Pelo amor de Deus, não saia do canal. Não saia. Tem um vídeo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vai ter os negócios aí. Então você vê um outro vídeo desse daí, compartilha esse pra pelo menos mais uma. Você está vendo? Obrigado de você ver. Eu te agradeço imensamente. Mas compartilha pra pelo menos mais uma pessoa ver. Pra hora que eu entrar no YouTube e for ver o vídeo, ter duas visualizações. Pode ser, não? Né? Eu podia pedir assim, ai, eu gostaria tanto de ter uns 30 likes nesse vídeo, mas eu não tenho nem 30 visualizações. Como que eu vou ter 30 likes? Então se eu tiver dois likes e duas visualizações, já estamos sossegados, já estamos chique no último. E amanhã a gente volta com o vídeo número, não sei o número. Eu não sei, eu ia falar com o vídeo do dia 21. Mas a gente volta e eu espero que vocês estejam por aí para nos acompanhar. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado das informações nesse vídeo. E deixa uns likes palmados pra nós aí. E deixa uns negócios, pois é. Ok? 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 Tchau.